A Companhia Nacional de Abastecimento vai comprar o feijão dos agricultores familiares que tem dificuldade para vender o produto. A Conab dispõe de 10 milhões de reais repassados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para aquisição desses produtos por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. O limite anual para a compra de produtos por meio do PAA é de 8 mil reais por família. Os interessados devem se dirigir à Superintendência Regional da Conab, no estado onde o grão foi produzido, e informar a quantidade existente para a venda. Os agricultores familiares devem apresentar a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf Física. Já as associações e cooperativas devem informar a DAP Jurídica e também a declaração de cada agricultor vinculado à entidade. Para mais informações, acesse o site da Conab. De Brasília, Daniela Almeida. ãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn